Bem-vindos a este vídeo. Este vídeo é muito importante, porque nós vamos falar sobre o perdão. Você tem consciência do não perdão? O que ele pode gerar na sua vida? Pois é, a grande parte das pessoas ficam aprisionadas neste não perdão, sofrendo demais, porque entende que ela foi a vítima da história e fica lá, encontrando respostas para aquilo e nunca acha. E volta para aquele ciclo do acontecimento, volta de novo, volta. Tem pessoas que ficam, às vezes, a vida inteira, revivendo aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela dor, porque ela entendeu que ela tem a razão e que o outro estava errado, mas ela não consegue sair disso. Então, o dano que ela provoca na vida dela é muito maior do que quando você consegue sair deste lugar e se perdoar e perdoar os outros. Eu vou até dar um exemplo aqui, quando eu falo que o dano ele é maior e de fato é. Houve um período que eu acompanhei uma pessoa que ela tinha passado por um sofrimento muito grande. A mãe havia traído ela com o namorado dela e ela estava na fase de adolescência. E, por capricho da natureza, a mãe engravidou do namorado. E aí, o que aconteceu? Ela teve um ódio da mãe, mas um ódio que parecia que não ia passar nunca. Ela acabou saindo de casa mesmo sendo jovem, aliás, jovem. Ela teve todo esse processo de não aceitação. Quando ela veio até mim, ela já era uma mulher, ela tinha mais de 30 anos. E ela acabou se prostituindo, usando drogas em prol da traição da mãe. Ou seja, o que ela fez por ela foi muito pior do que a mãe havia feito por ela. Mas o ódio, o rancor, a revolta era tão grande que já havia passado quase 20 anos e ela ainda não havia processado tudo aquilo. Então, observa que, muitas vezes, situações de abandono, de perdas, nos levam a lugares onde nós passamos a nos autodestruir por conta daquele acontecimento e acusamos que o outro nos destruiu. O outro pode ser o que desencadeou aquilo, mas é desesperado que nós tivéssemos a clareza de seguir em frente, mesmo a partir daquela dor. E muitas pessoas não têm essa força, por isso que começam a se autodestruir. Então, tem dois caminhos, né? O caminho aonde nós conseguimos superar e seguimos em frente e aquelas pessoas que ficam aí a vida inteira. No caso dessa pessoa, quando ela conseguiu compreender isso, ela superou toda essa dor e a vida seguiu em frente. O que ocorreu durante esse tempo? Ela não conseguia ter nenhum tipo de relacionamento, ela não podia nem imaginar ter filhos e depois que ela compreendeu, ela se libertou disso, se casou, tem filhos e está muito bem obrigada. Então, observa a importância do perdão. Há três coisas que são importantíssimas dentro desse universo do perdão. Primeiro, eu preciso compreender. Depois, eu preciso aceitar. E aí sim, eu vou conseguir perdoar. Então, aquela energia daquela situação que foi gerada, porque sempre vai ocorrer isso no momento que nós não esperamos. Ainda usando o exemplo dessa personagem, foi isso que ocorreu. Ela não imaginava, ela jamais passaria pela cabeça dela que a mãe poderia traí-la numa condição dessa, com um rapaz muito mais jovem do que era a própria mãe. Então, ela foi pega de surpresa. E a força, a energia, ela é tão forte, e ela veio com tanta força que destruiu essa jovem. E ela não conseguia depois reconstruir. Isso pode ocorrer também numa traição no relacionamento amoroso, quando somos pegos de surpresa na perda de alguém que nós amamos. Por exemplo, um infarto, um acidente. E aí ficamos lá, naquela situação. Remoendo, remoendo. E quanto mais tempo a gente fica preso neste passado, mais enfraquecidos nós vamos ficando. E aí nós não conseguimos realizar as coisas que queremos na nossa vida. Quase sempre se está associado a uma situação como essa que eu estou dizendo, que é na parte afetiva, eu vou ter problemas de ordem afetiva. Se eu fui dispensada de uma empresa e eu não consigo superar aquilo, porque eu achei que foi injusto, que a pessoa não deveria ter feito isso comigo, e blá, 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 o que que acontece? Eu vou ter dificuldade de influir no meu trabalho. Se isso ocorreu na parte financeira, eu não vou conseguir ter êxito na minha vida financeira. Então veja que são departamentos diferentes. Mas a dor e o que leva a isso sempre é do mesmo jeito. Eu preciso ter essas três fases na minha vida. Então a hora que vem, vem de surpresa. Eu não esperava. Por que eu não esperava? Estava inocente sobre aquilo. E por que será que aquilo veio na minha vida? Está me preparando para quê mesmo? Muitas vezes é a nossa própria alma que faz isso conosco. Por que? Ela traz isso porque eu preciso amadurecer. Eu preciso compreender isso. E é uma trajetória da nossa própria existência. Se eu ficar presa, eu não evoluo. Então eu preciso compreender, agasalhar aquela situação dentro de nós. Tem um amigo meu na área de psicologia que ele fala assim, o que levou esses ventos sobrarem na minha vida? Sempre tem um porquê. Não existe nada na nossa vida que não existe um porquê. E quando então nós vamos buscar a compreensão, agasalhamos isso dentro de nós. E aí aceitamos. E no momento da compreensão e da aceitação, eu consigo perdoar. Não existe perdão sem compreensão. E não existe aceitação se também não houver a compreensão. Precisamos sempre estar atento a essas três palavrinhas. Primeiro a gente elabora tudo isso dentro de nós, aceitamos e depois perdoamos. Então o perdão é fundamental para que tenhamos êxito na nossa vida. Então eu vou dar uma tarefa para você aqui, se quiser fazer essa prática. Você vai pegar um objeto, qualquer objeto que você queira. De preferência, algum objeto que você possa deixar no sol. Se for uma planta, melhor. Aqui na minha sala não tem, então eu peguei essa caixinha aqui. Você vai colocar na palma da sua mão. Vai deixar bem aqui na altura do seu coração e vai fechar os seus olhos. Vai começar a transferir para este objeto tudo que você não conseguiu elaborar dentro de você. Porque se ele está dentro, a gente não consegue ver. Mas quando ele está fora, eu consigo ter uma percepção melhor sobre isso. Então visualize, respire bem profundo e coloque aqui todo o seu ódio, toda a sua revolta. Tudo que fizeram com você, toda a dor que você sente. O quanto você se sente diminuída, machucada, inferiorizada. O quanto você sente a dor, onde é que ela pega mais. Às vezes a dor aparece no corpo físico, às vezes ela aparece nas juntas, às vezes no peito. Às vezes dor de cabeça, dor da garganta. Aparece no físico, aparece nas emoções, nos nossos pensamentos. Observe aí quais pensamentos que são recorrentes. Vira, 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 você está pensando naquele acontecimento, naquela história. Por que que fica o tempo inteiro remoendo isso? Por que ainda está lá parada essa energia psíquica? Transfere ela para cá. Vai transferindo tudo. Todo o ódio, toda a raiva, toda a dor, todo o ressentimento. Toda a não compreensão. Transfere a pessoa, a situação também para este objeto. E agora visualize o sol de dentro para fora. Deixe que esse sol transmute, limpe, reorganize todas essas emoções. Sinta neste momento esse sol percorrendo pelo seu corpo. E aqui na palma da sua mão, você vai visualizar essa bolha de luz. Esse holograma de luz. Transmutando tudo o que você depositou aqui. Visualize cada vez mais essa bolha aumentando, aumentando. Vai conectando com o seu coração e expandindo, envolvendo todo o seu corpo físico. Transmutando todas as dores físicas. Envolvendo a sua mente. Transmutando todas as dores dos seus pensamentos. Transmutando todas as dores das suas emoções. Limpando o seu peito, a sua respiração. Limpando a sua corrente sanguínea. Limpando os seus órgãos. E vai sentindo você sendo este sol, brilhando. Porque quando nós perdoamos, voltamos a encantar. Voltamos a encontrar sentido de vida. Nossos olhos brilham. Nossa pele brilha. Há uma felicidade inexplicável dentro de nós. Sinta esse sol brilhando. Brilhando cada vez mais. Indo nas profundezas do seu inconsciente. Sinta agora como se estivesse dentro de uma casa. E você leva esse sol e essa luz para todos os cômodos da casa. Na cozinha, na sala, nos quartos, na varanda, no porão. Desça no porão. Deixa que a luz ilumine cada cantinho. Abra as janelas desse porão. Se elas não estiverem, crie aí no seu imaginário. Porque entra luz. Entra leveza, alegria, felicidade. Faça esse exercício pelo menos sete dias. E verá o quanto isso dá resultado. Se for uma planta, sugiro que você deixe ela no lugar que bata sol. Pode ser também um objeto que esteja no sol. E logo pela manhã, a primeira coisa que você vai visualizar vai ser este objeto. E o reflexo do sol batendo nele. Porque você lembra que você é o próprio sol. Que brilha, que ilumina, que canta. Que traz toda aquela felicidade. Que você sente vontade de cantar de forma espontânea. Daqui a pouco você está assoviando, cantando. Emanando toda essa alegria de viver. O que isso é viver? Não é nos mantermos neste lugar que nos aprisiona. Nos torna pessoas feias, infelizes, amargas. Então é isso. E aí você vai olhar todos os dias. O raio do sol batendo neste objeto, nessa planta. Seja o que você colocou agora na sua mão. E durante a semana você vai olhar e vai dizer assim. E assim eu posso ser feliz, abundante, próspera. Ter uma vida maravilhosa, um relacionamento amoroso, profissional. Um relacionamento fantástico com a minha família. Comigo, com o meu corpo físico. Com as minhas emoções. Quero levar as minhas emoções aonde eu achar que devo. Os meus pensamentos vão longe a minha criatividade também. Trazendo esse espírito de alegria, de bem viver. Todos os dias da minha vida. E assim seja, e assim é. Um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima semana, um ótimo ano para você. Um beijo no seu coração e na sua alma.